Para começar a comparação, o iPhone 7 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A01 é um aparelho 4G Dual Chip com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 7 tem tela de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do A01, temos display infinito de 5,7 polegadas HD+, e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 7, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A01 traz somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 7 foi lançado com o sistema iOS 10 e processador quad-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A01 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 1960, o iPhone 7 tem armazenamento de 32 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A01 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, responsível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 7 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.